É, o janeiro está aqui nos caminhãozinhos, as duas talnezinhas lá, aí ó, aí você imagina um bichão desse aqui natal, né, esse não dá gosto, cara, puta merda, viu, ai Luizinho, só dá essa sorte que fez e quando, olha aí, todo automático, ó, todo aqui, aqui todas as marchas, neutro e o ré, aí o bichão aí, ó, esse não dá gosto, um bicho desse, aí quando a gente vem trampar aqui a gente dá sorte, ó, pegar um bichinho desse pra neutralizar aqui, a gente dá sorte, não tem embreagem não, pai, dá uma calhada aqui pra galera, que se não nem fala que eu tô de conversa, ó, tem embreagem não, ó, entendeu, só freio e aceleração, ó, ó o bichão aí, ó, show de bola, hein, todo até gosto, hein, pai, ô, meu Deus do céu, hein, aí, ó, bichinho aqui, taca primeiro aqui, ó, carro não sai, só quando você aciona aqui o o pedalzinho aí, ele vai, ó, aí você pisa no freio, ó, neutro, pisa no freio pra selecionar, entendeu, aí você pisa no freio, vê o que você quer, selecionar funções, primeira, olha que show de bola, ah, moleque, dá até gosto, hein, risa no freio, desengata, ré, solucionar função, ré, tá pra trás, pensa, né, show de bola, a criança desce, aí, porra, vai ficar brincando, hein, caramba, velho, show de bola,